Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com ela, a Spider-Gran do filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Então galera, figura que chegou há pouco tempo nas nossas lojas e na internet, aqui está a Spider-Gran, a mais nova aranha do pedaço e a queridinha dos fãs. Essa versão aqui é a versão do filme, não é a versão dos quadrinhos, embora ela use o mesmo uniforme. Então, vamos dar aquela análise rápida da figura, onde nós temos essa abertura na caixa, podendo ver todo o conteúdo de dentro da embalagem, tendo a Spider-Gran, que ela vem com uma cabeça extra, mãos de teias, o corpo da build do metaloide e o porco-aranha. Aqui em cima temos Marvel Legends Series, aqui embaixo escrito Spider-Man Into the Spider-Verse, o nome original do filme em inglês, o logotipo do filme, aqui embaixo Gwen Stacy, uma figura da Hasbro, e o que é legal é que de um lado nós temos a imagem da Gwen Stacy, e do outro o do porco-aranha. E o que é legal de se olhar nessa caixa é que, esse por ser uma animação em 3D, o desenho aqui está muito bem representado, representando muito bem a personagem, e do outro lado o porco-aranha, ele está pintado de uma forma mais cartunesca, assim como ele é apresentado no filme. No filme, ele é praticamente um desenho em 2D, até a cor dele é mais forte, uma cor mais cartunesca, em relação a Spider-Gran. Aqui em cima nós temos também o logotipo do filme, aqui Build a Figury Stilt Man, que é o nome original do metaloide, embaixo umas especificações, e atrás nós temos, opa, vou subir aqui um pouquinho, a caixa dela, é uma imagem, temos uma imagem, claro que é a caixa dela, né, temos uma imagem dela, com o porco-aranha, toda a Wave, que consiste do Miles Morales, do filme, a Spider-Gran, o Peter B. Parker, o Gatuno, o Ninja do Clã da Mão, que aqui no Brasil é chamado de Tentáculo, e o Homem-Sapo, e aqui nós temos, a Baffe completa, né. E vocês devem estar se perguntando, se eu vou pegar a Baffe, a Wave toda, para montar a Baffe, a resposta é, não. Porque não me interessa muito, esses personagens, se o Miles Morales, ao menos, estivesse com a uniforme dele, completo, sem essa roupa civil por cima, eu podia até pegar, mas, igual esse Peter Parker, não me animou muito, e os outros, também não, né, também não me encheram muito os olhos. Beleza? E aqui, antes de esquecer, aqui temos uns, dizeres, sobre, falando um pouco sobre, a personagem, né. Inteligente, perspicaz, e uma líder nata, Gwen possui um senso de humor, bem afiado. e, essa figura aqui, está, totalmente, lacrada, faz tempo que não apareço, como uma, figura lacrada, e eu vou pegar aqui, ela, a nossa, companheira, que faz tempo, que não aparece, nossa amiga, tesoura, de psicopata, e nós vamos, romper, este lac, o lacr rompido, vamos, puxando, a lingueta, para fora, quando a gente abre, já temos uma, bela visão da figura, e, puxando, aqui está, o blister, com, o seu, backdrop, com a imagem, do filme, né, e esse aí, esse pixelado aqui, como se fosse o, para quem assistiu o filme, acho que vai, identificar bem, que quando, é, os personagens estão, no mundo do Marius Morales, eles tem 24 horas, para sair de lá, senão eles, sofrem um colapso, celular, então eles ficam, com, meio que, pixelado, desse jeito, né, e, aqui está, o blister, como eu falei, a Gwen, corpo do metalóis, e o porco-aranha, e eu vou dar um corte, no vídeo, para tirar, as figuras, daqui, beleza? A heroína, conhecida como, Spider Gwen, é proveniente, da terra 65, nesse universo, é Gwen Stacy, que é picado, pela aranha radioativa, no lugar, de Peter Parker, no começo, das suas investidas, heróicas, Gwendoline, apenas usava, os seus poderes, para fugir, das suas responsabilidades, mas, tudo mudou, no dia, em que, seu melhor amigo, Peter Parker, com, uma certa inveja, dela, acabou, fazendo, uma fórmula, que, o transformou, num ser, reptiliano, isso mesmo, na terra 65, o lagarto, é, Peter Parker, e, durante, uma luta, Gwendoline, acaba, ferindo, gravemente, o seu melhor amigo, que, vem, a morrer, devido, a luta, e, com isso, Gwen, aprendeu, a máxima, de todo, o Homem-Aranha, que, com grandes poderes, vem, grandes responsabilidades, então, está aqui, todas as peças, fora da cartela, e, vamos dar, uma olhadinha aqui, primeiro, nesse corpo, do, metalóide, eu pensei, que, ele seria, só, o tronco, mas, ele é o tronco, e, o começo, das pernas, normalmente, toda a peça, Baff, ela é, o tronco, e a virilha, e as pernas, vêm depois, né, vem outras figuras, mas, não, essa parte, que da coxa, no caso, e, mas, aqui, não, ele veio, todo, o peito, e, as pernas, e, ele é, de um, cinza, prata, muito bonito, mas, não, é dele, que é a estrela do vídeo, a estrela do vídeo, é, a, Spider Gwen, que, ela, está aqui, nossa, que figura bonita, tá, Spider Gwen, vem, e, os seus itens extras, que é, a cabeça, dela, cabeça extra dela, com, o capuz, e, vem, dois pares, de mãos extras, soltando, teia, está, está aqui, e, o, porco-aranha, o, Peter Parker, muita gente acha, que o porco-aranha, ele, apareceu, né, depois daquela menção, que o Homer Simpson, fez nos filmes, mas, não, o porco-aranha, já é, um personagem, um tanto quanto, antigo, ele vem, se não me engano, desde a década, de 1960, ele é de um mundo, onde todos os, todos os personagens, Marvels, eles são, tem a sua representação, com outros animais, e, o nome, em inglês, do porco-aranha, é, Spider-Han, que seria, traduzido para português, aranha-presunto, mas, para ficar, melhor, para a nossa língua, traduziram como, porco-aranha, tá, e, já com que ele é uma figura, bem pequena, vamos fazer uma análise, primeiro dele, e ali, só tem, uma articulação, que é na cabeça, vai para cima, para baixo, 360, e, ele tem, também, movimento lateral, que, normalmente, não tem, nas figuras, Marvel Legends, né, e, aqui, o corpo dele, a Hasbro, cometeu, esse vacilo, para mim, é vacilo, muito provavelmente, para eles, foi intencional, de não, terem pintado, todas as linhas, do uniforme, do porco-aranha, ele não tem, nenhuma linha pintada, o que, é, algo chato, essa é a segunda vez, que o porco-aranha, aparece, tá, e, nessa versão, ele está mais cartunesca, e, mais, e, sem articulação, né, agora, vamos tirar aqui, ele um pouco de cena, para falarmos, sobre, a, Spider-Gwen, ó, cara, no começo, eu pensei, que a Hasbro, tinha reaproveitado, o corpo, da, antiga, Spider-Gwen, mas, eu acho que não, eu acho que eles fizeram, um corpo, totalmente novo, para essa figura, e, cara, que figura bonita, ela está, muito rígida, olha, figura nova, cheirinho de plástico, e, essa, head, sculpt dela, está sensacional, está muito fiel, ao, filme, até, esse, uma boquinha, meio aberta, o cabelo dela, raspado de lado, devido a, um, incidente, que ela teve, com, Malius Morales, do outro lado, o cabelinho, longo, aqui atrás, temos, o capuz dela, e, parece que a Hasbro, botou, uma articulaçãozinha, dupla, aqui, né, nesse cotovelo dela, que parece que ela, vira mais do que, as outras, personagens, né, e vamos, já que eu comecei, a virar as articulações, vamos vendo, as articulações, da cabeça, que vai, vai isso, para trás, tá, não vai muito, isso, para frente, também não vai muito, ela gira 360, mas, ó, ela também faz, esse movimentozinho, de pescoço, para o lado, tá, no peito, não tá, descendo, ela só está, girando, tem, essa articulação, aqui, nos braços, e, vai até mais, olha só, ela sobe, muito, nos braços, da, 1,360, como eu tinha mostrado, articulação dupla, nos, cotovelos, ela abre, um espacar, não muito grande, poderia ser, um pouco maior, por se tratar, de um, aranha, né, e a gente, quer muita articulação, em homem-aranha, para fazer poses, extremas, vai, isso aqui, para frente, não vai muito, também, vai pouco, para trás, tem, uma articulação, aqui, na coxa, articulação, dupla, no joelho, aqui, também, na altura, da panturrilha, e o pé, vai, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, opa, uma figura, muito bem articulada, uma figura, muito bem feita, muito bem esculpida, esse rosto dela, e os detalhes, também, do uniforme, enquanto, no porcaranha, a Hasbro, não pintou, as teias do uniforme, aqui, eles tiveram, todo o cuidado, de pintar, fazer aqui, o, os desenhos, da teia, atrás dos braços dela, até, mesmo, no capuz, por, até mesmo, por dentro, da máscara, sapatilha dela, que ela está, é uma figura, muito bonita, aqui, as costas dela, tá, e me parece, que é um corpo, feminino, totalmente novo, beleza, e vamos ver, como que ela, fica, com, a cabeça, esta, e com as mãozinhas, opa, de lançadores, está aqui, Spider Gwen, com, a sua, opa, a sua máscara, e, as mãozinhas, soltando teia, foi muito fácil, só foi puxar, faz aquele, barulho de pressão, aquele, plock, gostoso de ouvir, os braços também, e, acabei esquecendo, né, de falar da articulação, do braço dela, aqui ó, para cima e para baixo, e, roda, 360 graus, só eu mesmo, para, esquecer, de falar, articulação, do braço, do personagem, o que eu achei, figura, está muito legal, mas, ao invés, de ver, duas mãos, de teia, eles podiam ter colocado, uma mão aberta, né, pelo menos, para fazer uma posezinha, ou insinuar, que ela esteja, tirando, o capuz, para ficar com, ou colocando, eu acho que, esse pequeno detalhe, podia fazer, fez falta, ao invés de mandar, duas mãozinhas, soltando teia, mas, ela está aqui, a nossa, Spider-Gran, então, para uma maior, e melhor, comparação, na escala de tamanho, né, eu trouxe aqui, a, aranha, a, viúva negra, e o, aranha escarlate, os três tem vídeo, no canal, e os, três vídeos, estão, aí, linkados, no, na descrição, beleza, então, como eu ia falando, elas, ela é, praticamente, do mesmo tamanho, da, aranha, e menor, que, o aranha escarlate, e a, viúva negra, porque, a, Spider-Gwen, é, apenas, uma deles, adolescente, entre, seus, 15 e, 16 anos de idade, por isso, ela, tende a ser, menor, que, o, aranha escarlate, e a, viúva negra, que, já são, adultos, e, do mesmo tamanho, da, aranha, porque, ela, também, é, outra, adolescente, beleza, ah, e, por que, que, eu usei, o, aranha escarlate, e, não, outro, homem-aranha, porque, o, homem-aranha, ele, usa, praticamente, o, mesmo corpo, do, Spider-Pizza, e, a, único homem-aranha que, até agora, apareceu no canal, beleza? Gostou do vídeo? Então, não esquece de deixar o like, e, se você caiu de paraquedas, nesse vídeo de canal, não se esquece de se inscrever, e ativar o sininho, para receber todas as notificações, porque, esses dias, o YouTube, não tem divulgado, tanto assim, os vídeos, para os inscritos, tá bom? E, também, não esquece de dar uma passadinha, aqui na, na aba de canais parceiros, porque tem, um conteúdo, variado, e de qualidade, nós temos, conteúdos de, mangás, se você gosta de mangás, no canal da Ni, Transformers, no Calango Nerd, Gameplays, no canal do Necrois, Assuntos Nerds, variados, no canal do Cosmo, e, mais bonecos, no Botando Bonecos, e no canal do Gabriel Reviews, beleza? E, eu estou ficando, por aqui, muito obrigado, por, assistir até o final, e, tenha, todos, um ótimo, bom dia, e, uma ótima semana, e, valeu, falou, até mais, fui! Tch, tch, tch! Vamos lá.